Hoje eu tenho 25 anos de idade, moro em São Paulo, mas essa história aconteceu quando eu ainda era criança, na Bahia. Eu sempre sofri maus tratos da minha mãe. Quando eu falo maus tratos, era... Ela escovava os meus dentes com sabão de lavar roupa. Se eu tivesse uma opinião diferente da que ela tava, ela descia a mão na minha boca ao ponto de descer o sangue. Ela era muito grossa comigo, agressiva, e começou a me deixar sozinha quando eu tinha 9 anos de idade. Na verdade, tudo de ruim começou a acontecer na minha vida a partir dos 9 anos de idade. Isso, pelo que eu me lembre, né? Teve uma vez, que foi a primeira vez que ela me deixou sozinha, que eu chorei tanto, 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 que os vizinhos falaram pra minha mãe. Hoje eu acredito que ela deve ter escutado dos vizinhos que eu tava sozinha chorando, ela deve ter ficado com medo do juizado de menor. E foi quando ela me ameaçou me bater até eu ficar roxa se ela chegasse novamente e os vizinhos estivessem falando que eu estava chorando durante o dia inteiro. E aí foi quando eu comecei a perceber quem era minha mãe de verdade. Ela saía pra trabalhar, mas na verdade, ela não trabalhava. O dinheiro que ela trazia pra casa era os machos que dava pra ela. E assim, pra se redimir comigo, ela sempre trazia uma roupa, um chocolate, um brinquedo, essas coisas. Até que eu fiz meus 11 anos de idade e ela resolveu casar. O meu padrasto, ele trabalhava numa cidade vizinha, ele ia de bicicleta 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. Ele acordava muito cedinho e quando ele saía, ela acordava, ela me pegava, me deixava na casa da minha tia e sumia no mundo. E ficava o dia inteirinho pra rua, sabe? E quando dava o horário do meu padrasto voltar do trabalho, ela me pegava correndo na casa da minha tia. A gente ia correndo pra casa às pressas, ela tomava banho, escovava dente, comia pimentão pra tentar tirar o cheiro do álcool que ela chegava. Porque ela chegava carregada do cheirão, sabe? Que tinha bebido o dia inteiro. Com o tempo, eu acho que o meu padrasto começou a desconfiar que ela tava saindo pra beber. Até que teve um dia que ele chegou e aí eles começaram a discutir. E eu lembro da cena dele pegando o pescoço da minha mãe e tipo, levantando a minha mãe, enforcando a minha mãe, sabe? E eu, no desespero daquela cena, eu fui correndo, eu dei um murro no meio das costas dele, que eu juro por Deus, que eu não sei até hoje, provavelmente foi Deus, que me deu a força, que ele ficou sem ar. Quando eu dei um murro, ele ficou tão sem ar, ele ficou tipo, tentando voltar a respirar, que automaticamente ele soltou o pescoço da minha mãe, sabe? E ele ficou uns três minutos assim, tentando voltar a respirar. Graças a Deus, ele não fez nada comigo. Mas a partir daquele momento, eu não me sentia segura de estar um segundo com aquele cara dentro de casa. Foi quando eu virei pra minha mãe e falei, mãe, ou ele ou eu, eu não quero mais ficar dentro dessa casa com esse homem. E aí, teve um dia que a minha mãe esperou ele sair pra trabalhar. Ela arrumou tudo que era nosso e a gente foi embora. A gente arrumou outro canto, não sei como que fez, a gente arrumou outra casa pra gente. Só que automaticamente, né, porque minha mãe, ela separou exatamente por isso, porque ela não conseguia ficar presa e amarrada a ninguém. Automaticamente, dentro dessa mudança, tudo voltou, né? Agora, diferente de quando eu tinha nove anos de idade, ali eu já tava por volta dos treze, porque ela ficou dois anos casada, ela começou a não só sair e me deixar sozinha pra ficar com os machos dela, como ela começou a trazer os machos, que às vezes ela tinha acabado de conhecer na rua, pra dentro de casa, sabe? Colocando tanto ela quanto eu em risco dessa pessoa tentar fazer uma maldade com mais duas, né? E nisso, ela tinha dois calas. Um, era um senhor mais velho que dava tudo, comprou som, televisão, aparelho telefônico, tudo que ela queria, ele dava pra ela. O outro namorado dela, ele era bem gordo mesmo. Esse aí, era pra bancar as bebidas dela. Ele vendia bebidas em festas, então, ela tinha bebido tanto que ela queria ali com ele, né? Enfim, com esses dois namorados, o senhor e o gordo, ela sempre tava ali ganhando uma coisa de um e do outro, saindo com um e com o outro, até que teve um dia que ela começou a beber em casa e aí os dois vieram pra cá. E nessa época, eu conheci um namoradinho, um menino, que eu não entendo por que no começo ela não gostava dele de jeito nenhum. Ele era um rapaz de uma família boa, os pais deles tinham vindo do Distrito Federal pra Bahia pra poder trabalhar. Ele era bom, era digno, sabe? Honesto, me fazia muito bem. E ela começou a inventar várias mentiras, falava que ele me traía, mentia que não prestava. Nossa, ela fez tanto inferno, tanto inferno, tanto inferno no nosso relacionamento, que a gente acabou terminando. Só que como a gente gostava muito do outro, a gente decidiu namorar escondido. Mas aí, namorando escondido, ela viu que não ia conseguir prender nenhum dos dois, então ela resolveu aceitar o relacionamento, sabe? E, enfim, voltando à história. Teve um dia que a gente tava bebendo os dois namorados da minha mãe lá em casa. E eu só observando aquela cena, né? E aí, o gordo que bebeu demais, demais da conta, decidiu que ia deitar pra dormir porque ele tinha bebido muito. E o senhor percebeu que, tipo, o cara tava dormindo na mesma cama da minha mãe. Então, ele percebeu ali que, na verdade, aquele cara era o ficante da minha mãe. E começou a fazer um escândalo, começou a brigar, foi o maior baraberê. Aí, a gente resolveu chamar a polícia. Só que, antes da polícia chegar, ele levantou a mão pra poder agredir a minha mãe. E aí, eu corri na cozinha, catei uma faca de serra, falei pra ele, Vem, se você tentar atacar a minha mãe, aqui vai dar B.O., nós dois. Entendeu? E aí, ele pegou e ficou assim. Aí, quando ele foi pra agredir ela, eu lembro que eu segurei o braço dele mais uma vez, eu não sei de onde que eu tirei força. E eu rasguei da metade do braço dele até o pulso, assim, ó. Tipo, machuquei ele com uma faquinha de serra, sabe? Ele começou a falar que eu era louca e tudo. Eu falei pra ele, que era pra ele ir embora, que não era pra ele pôr o pé na nossa casa mais, que ele não ia agredir a minha mãe. Eu, com 13 anos de idade, com uma faca de serra na mão, agredindo um senhor que tava dando dinheiro pra minha mãe. Mas, enfim, ele foi embora, não deu nada. Enquanto isso, o gordo dormindo dentro do quarto. Esse babado todo rolando. Ele tava cachaçado, né? Não viu nada. Enfim, mas você acha que minha mãe terminou com ele? Não terminou, não. Só que ele também não ia lá em casa quando eu tava lá. Porque eu falei pra minha mãe, se esse cara vier aqui, ele vai sair daqui todo ensanguentado. Porque eu mato esse cara. Eu, tipo, tinha 13 anos, mas eu era muito agressiva. Talvez foi a forma que eu criei de me defender de tudo aquilo, entendeu? Vendo a galera querendo bater na minha mãe, minha mãe aprontando. Então, tipo, eu catava a faca mesmo. Entendeu? Então, ele não ia lá em casa. E com o tempo, acabou que eles terminaram, graças a Deus. E aí, minha mãe ficou só com o gordo. Aí, beleza. Um dia, estávamos lá em casa. Eu, o meu namorado, a minha mãe e o gordo, sentados na sala, assistindo televisão. E eles tinham bebido o dia inteirinho, dia inteirinho, dia inteirinho, dia inteirinho. E aí, esse namorado da minha mãe começou a resmungar. Começou a resmungar, começou a resmungar, começou a ficar brava com a minha mãe. Eles começaram a brigar. Aí, ele virou e falou assim, você acha que eu não tenho coragem de te matar? Levantou e foi lá na cozinha, abriu a gaveta e pegou aquelas facas grandonas de churrasco, sabe? De cortar carne. Falou assim, é agora que você vai ver. E minha mãe sentada, esperando pra ver até onde que ele ia. Eu que empurrou o nele. Falei, ó, tá louca? Corre. Ele tá tentando fazer isso que você... E aí, minha mãe percebeu, sabe? A gravidade do problema. E aí, minha mãe começou a correr. O namorado dela começou a correr atrás dela, que eu não sei como que ele tava correndo tão rápido. Porque, como eu disse, o peso dele era mais elevado, mas ele tava correndo muito. Então, era minha mãe correndo, ele correndo atrás dela e eu correndo atrás dele, sabe? E eles correndo, correndo, correndo. Menina, eu vi um sapato vermelho, velho, nunca vou esquecer. No chão, que eu catei esse sapato e flau nas costas dele. Na hora que eu joguei, bateu nas pernas dele. Aí, ele parou, sabe? Ele olhou pra trás e me viu. E eu fiquei parada. E ele veio voltando com a faca na mão. E eu, corajosa, menina, fiquei quietinha esperando. É só pedindo pra Deus força, né? Eu falei assim, pai, você me protege. E aqui, eu fiquei esperando com que ele viesse. Eu não corri. Depois, ele passou por mim. Resmungando. Deitou e foi dormir. Ele simplesmente deitou e foi dormir. Sabe? Aí, eu virei pra minha mãe e falei que não queria mais ficar naquela situação. Que eu não ia mais aceitar aquilo. Ligamos pra polícia. E detalhe, ele dormiu com a faca na mão. Do jeitinho que ele tá. Aí, quando a polícia chegou, pegou ele em flagrante. Por quê? Porque ele tinha dormido com a faca na mão. A gente contou o que tinha acontecido. Quando a polícia foi falar com ele, ele ficou agressivo. Acabou agredindo a polícia. Aí, é que ele foi preso mesmo. Aí, graças a Deus, ele foi preso. E aí, virou o barabere lá. Parece que ele tentou se matar dentro do presídio. Ficou muito mal. Minha mãe ficou com dó dele. Foi lá e retirou a queixa. Vocês acreditam? Aí, eu fiquei super revoltada com essa situação. Virei pra ela e falei que não queria mais estar naquela situação. Que eu não queria mais. E que eu ia embora. E ela falou assim, mas você vai pra onde? Aí, eu fui morar com meu namorado. Só que, nessa época, eu tinha uns 16 anos de idade. Então, por eu ter 16 anos de idade. De ser menor de idade. Os pais dele não acharem certo. A gente já tinha passado muitas coisas. A minha tia me abraçou. Lembra da minha tia que cuidava de mim pra minha mãe ifarriar quando ela era casada? Pois é. Essa mesma tia me abraçou. E aí, minha mãe começou a ameaçar a minha tia de morte. Começou a falar pra minha tia que ia matar ela por ela ter me dado abrigo. Por ela ter me ajudado. Eu tinha sonhos que a minha mãe tava fazendo trem ruim pra mim. Mexendo com macumbaria. Sério, várias coisas. Eu fiquei muito chateada com tudo isso da minha mãe. E ela foi viver a vida dela. Ela foi viver a minha vida. Dois anos depois. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu acabei terminando com o meu namoradinho, né? Porque era muita coisa que a gente tinha passado. A gente não tinha suportado ficar juntos. Acabamos terminando, né? Sem problema. E aí, com 19 anos de idade, eu conheci o meu futuro esposo. Que é quem eu tô hoje. Aí, eu mudei. Vim pra São Paulo, né? Como eu disse, eu tava na Bahia. E hoje, graças a Deus, a gente tem 6 anos de casados. Moramos aqui em São Paulo. Tenho 25 anos. Não falo com a minha mãe ainda. Gente, vocês podem me julgar. Pode falar que mãe é mãe. Que eu não deveria fazer isso. Que eu deveria perdoar. Mas eu ainda não me sinto pronta. Eu ainda não me sinto preparada. Daria tantas histórias. Tantas histórias aqui. Contar pra vocês tudo que a minha mãe já fez pra mim. Tudo que ela já aprontou, sabe? Esse só foi um resumo de tudo que aconteceu. Então, eu não consigo perdoar. Minha mãe tentou fazer mal pra mim de vários jeitos. Ela nunca pensou em mim de verdade. E quando eu lembro, quando eu conto pras pessoas tudo que eu fiz pra proteger a minha mãe. De bater em homem, agredir, usar faca, chamar família. Tudo isso, graças a Deus, Deus não me trouxe traumas suficientes pra hoje não conseguir ser feliz dentro de um relacionamento. Porque a maioria da realidade das outras pessoas é dificuldade. É atrair homens que também não prestam. É atrair homens que também bebem. É atrair homens que também agridem. Que, graças a Deus, é completamente diferente do que eu quero pra mim e do que eu tenho hoje. Então, eu não consigo falar com a minha mãe. Não consegui perdoar ela ainda. Mas, graças a Deus, sou muito, muito feliz com tudo isso. E eu espero que, talvez, com o conselho de vocês, um comentário de vocês, possa fazer o meu coração amolecer e, quem sabe, conseguir perdoar ela. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Gente, essa história é bem pesada também, né? Uma menina de 11 anos de idade agredindo o homem. Pegando faca, gritando, correndo atrás, jogando sapato, chamando polícia. É muita informação pra cabeça dela. Mas, graças a Deus, como ela mesmo disse na história, todos esses traumas que ela viveu não foram motivos pra ela ter atraído o homem do mesmo jeito que a mãe dela tinha. Ela não se envolveu com o mesmo tipo de pessoa. Hoje, ela é feliz, tá dentro de um relacionamento. Graças a Deus, também, nada pior aconteceu com ela. Porque, tem vários desfechos dessa história que o homem que tava enforcando poderia enforcar ela. O homem que foi rasgado o braço poderia machucar ela. O cara que correu atrás da mãe com facão podia ter feito alguma coisa com ela. Mas, é nítido, desde o começo da história, como Deus esteve presente na vida dela. Como ela foi abençoada e protegida, né? Porque Deus nunca deixou nada de mal acontecer com ela. Então, isso que é o mais importante, o diferencial dessa história. Olha, agora, ela não perdoar a mãe dela faz parte de um processo, né? Ela precisa se adaptar, ela precisa de tratamentos pra entender, né? Que muito do que é a vida, a gente não tem que botar expectativa em mãe. Mas, é muito triste, também, esse tipo de comportamento. A gente nunca espera isso de uma mãe. Porque mãe é proteção, né? Mãe não veio pra te colocar em risco. Então, vamos deixar nos comentários o que você acha dessa história. O que você acha que seria o melhor caminho pra ela tentar perdoar a mãe dela, né? Se você também já passou por isso, deixe nos comentários como você conseguiu perdoar a sua mãe. O que que você fez. Manda sua história no canal também, se você já passou por maus tratos da sua mãe. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.